Outra coisa bacana, hein, galera? Essa aqui é a contatura do freio, tá? PKA. Essas contaturas, elas trabalham 110 corrente contínua. Pode vir aqui, ó. E o menos ali, ó. Bem aqui no cantinho. Só focar. Ela trabalha 110 corrente contínua. O 110 fica direto. A placa só libera... O 110 fica direto. A placa só libera o zero volts, tá? O zero volts vem daqui pra poder liberar a contatura do freio, tá? Então, às vezes, você chega e essa contatura tá dentro direto. Você vai trocar a contatura, achando que é a contatura que tá com problema. E é esses relês aqui, ó. Que tão com problema, tá vendo? Aqui já teve esse tipo de problema. A gente mandou fazer o reparo da placa e solucionou o problema, tá? Mas é isso. Mais uma informação pra vocês aí. Então, quando vocês chegarem, às vezes a contatura tá dentro direto. Às vezes a contatura não liga. Conferir, porque está chegando 110 aqui. Corrente contínua.